Eu treinando pra começar a segurar o controle assim? Não demora muito tempo não, véi. Eu, pelo menos, fui até aqui rápido, acho que... Mas é porque eu jogava muitas horas por dia, né, mano? Naquela época que eu comecei a jogar assim. Fiz com uns sete anos, eu acho. Pra comprar um Trident? Pra comprar um Trident. Brigadão, irmão. Obrigado pelos três contos aí. Tamo junto, monstro. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? O cara me vazou com ele e veio atrás, véi. O outro cara me salvou, tá, o que chegou. Brigadão geral que tá mandando donate aí. Sabem que eu sou muito grato. Nossa, os perks que eu já achei, mano. Que isso, cara? Só falta morrer no loadout aqui. Vou chorar, tá? Eu já vou começar live chorando se eu morrer aqui. Pegando quatro. Run, Barry! Umzinho me pegou um pouco. Movimentação boa, mas... Meu Deus, mano. Ainda bem que você tá de pistola, tá? Se tivesse com qualquer outra coisa na mão, você me matava. Ah, você não veio atrás de mim, né? Corajoso, cara. Tem um cara ali? Tem. Correr. Da espadinha. Onde está aquele cristão? Tem cristão aqui? Mano do céu. Tem cara em tudo que é lado aqui, véi. Rapaziadinha, daqui a pouco eu vou explicar aí os benefícios dos membros de novo. Vai ter uns negócios bem legais aí pra quem é membro daqui a... Um zip. De novo, cara. Todo dia eu caio com zip, cara. Eu vou deixar de jogar. Eu não gosto de matando um cara bom no drop, véi. Sei lá, me sinto... Me sinto sujo. Tô pegando muita gente aqui, véi. Meu Deus, olha o vault que eu dei, cara. Pô, não é possível, cara. Nossa, é o sniper. Pô, tu não acertou esse termito aqui, não é possível. Eu vou sair daqui, mano. Eu não vou brincar com o sniper aqui, não. Aqui é hit kill. Aqui o bagulho tá louco aqui, mano. Eu vou deixar o zip viva, né? Senão eu vou acabar morrendo pra outro cara e aí ele vai morrer pra outro e vai acabar que morre nós dois. Meu Deus, eu... Esse bagulho que eu falei de me sentir sujo é o seguinte, ó. Por exemplo, eu sei que ele joga bem, ele sabe que eu jogo bem, destromba toda hora. Se eu mato ele e fico parado no loot dele, tipo, acaba a partilha dele, tá ligado? Porque ele não vai conseguir me matar eu marcando o loot dele. É muito difícil. E igualmente, se ele me mata e fica no meu loot, eu não consigo fazer nada. Então sempre que eu mato um cara bom e eu conheço, eu sempre saio de perto do loot dele, entendeu? É meio que um código que eu tenho com um cara que é bom também, tá ligado? É tipo, pra não zoar. Mano, eu tô meio de tiro de humilhante aqui, velho. Eu vou dar uma ou duas lives... Dá não, né? Fazer duas lives exclusivas pra membro por mês, uma ou duas. Analisando o gameplay dos próprios membros, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. O que você tá fazendo aí, Luciano? Analisando o gameplay dos próprios membros, tá ligado? Dos membros nível 3. Nível 3. A rapaziada que vai poder mandar as gameplays pra analisar. Que vai ter todo um trabalho antes, tá ligado? De eu ver as gameplays de todo mundo. Ver quais são as gameplays que vale a pena analisar. Que vai trazer um ensinamento pra rapaziada, pá. Vai ser um bagulho trabalhado, entendeu? Todo mês. Vai ter essa livezinha exclusiva pra rapaziada aí que é membro. E aí quem for nível 3 vai poder mandar gameplay. Ziponcio. Essa arma é muito roubada, pô. Por causa disso. Olha isso. O cara nem... Mano, considerou que eu tava chegando perto dele porque não tem barulho, mano. Eu vou mirado aqui, ó. Sem fazer barulho. Que isso, cara? O cara tava onde, mano? Porra, bandidagem. Vai ser um bagulho assim, realmente, que eu vou... Eu vou me esforçar pra ficar bom, entendeu? Mano, tu é maluco de vir pra cima de mim desse jeito. Meu Deus do céu, velho. O que você tá fazendo? Mano, eu não tô entendendo nada do que vocês estão fazendo. Tipo, o cara pegou o carro e parou na beira ali, velho. Que porra foi essa, mano? Eu tenho que me locomover agora. Vou por dentro do prédio. Aí vai ter um pra minha esquerda aqui, provavelmente, agora que eu escutei, ó. É, e ele é bom. Eu não matei o cara que é caçada. Eu tenho que matar caçada, rapaziada. Tá tossindo muito, hein, brother. Meu Deus do céu. Deixa eu rotacionar aqui, fazer o... Vamos fazer o certo, velho. Tô inventando moda ali. É só pegar aqui, subir nessa torre e acabou o jogo. Eita porra, mano. Dei mó porradão na... Na handcam, velho. Caralho, mano. Fui levantar pra... Pra mutar o jogo, dei mó tapão na handcam, velho. GG, rapaziadinho. Meu canal cresceu muito nos últimos meses no YouTube. Aí eu falei, cara, eu não tô curtindo muito mais lá na roxinha, tá ligado? Não tô sentindo perspectiva de crescimento. O financeiro tava muito ruim lá pra mim. Eu não tava conseguindo me sustentar. Aí eu falei, cara, fazer um teste aqui. E primeira live o bagulho já foi louco, já, mano. Pô, é um absurdo isso que tá acontecendo aqui, de verdade. E, rapaziada, outra coisa. Se meu controle começar a sair muito do enquadramento da câmera, porque é muito difícil eu manter ele, porque eu me mexo jogando... É... Me avisem, por favor, tá? Cara, o que é isso, cara? Onde esse maluco foi para... Ah, ele é. Ah... Cê tá jogando junto, é sério? Tá jogando junto com alguém e ele tá passando calote pro amigo dele, né? Ah, esse é isso. Hum, como é uma bala? Ah... Caralho, o bagulho tá louco aqui, mano Caralho Ele morreu, ele morreu Pra onde que eu vou daqui? Caralho, vou ficar de boa aqui em cima, mano O cara, eu acho que aquele cara realmente tá jogando com alguém, mano Ele tava falando pro cara que eu tava no corpo dele Tipo, ou seja, os caras estão se comunicando, mano, entre eles Jogando solo Como foi, quer? Preciso pegar meu loot lá, saber Nossa, o cara ali Essa vai ser a minha melhor Que tal tá atrás da pedra ali ainda? Eu vou subir aqui de novo Deixa eu ver como é que você tava Ah Meteu essa? Meteu essa de Marco 5? Achei que você tava de porra Fenec, mano Sei lá Meteu isso logo Ah, tu não vai voltar aqui agora, né Ah, não Ah, velho Se deu foi muita sorte, cara Eu vou fazer a mesma coisa que eu vou fazer a mesma coisa que ele então Eu quero que se lasque Nossa, velho O cara que Vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz antes Meu Deus, o gás O que que dá certo é isso? Achou que eu tava brincando? Ah, não Tu não tá ali ainda O que que tu tá fazendo ali, cara? Esse cara aqui simplesmente não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, velho Tá me fudendo por causa disso Meu Deus do céu Opa Foi mal, mano Foi mal É o Head Mateu o Head stunado Foi mal, o Headzão Não era minha stun Era de outro cara Nossa, corre Se tiver alguém aqui dentro, eu vou me dar mal Deixa eu limpar essa casa aqui Ver se tem que entrar na porta Não Fechar tudo E vamos ficar suave aqui Que nem tem porque se mexer agora Ué Tem embaixo? Acho que ele tá ali Pelo menos é o que parece aqui no... Nossa, esse pai passou na minha frente ali Eu não vi agora Mano Mano, esse cara tá fazendo uma play boa, tá? Tira a máscara Que? Meu Deus Meu Deus Rapaziada, papo queto, mano Muito obrigado E quem tinha gostado da live aí, mano Se puder deixar o like, velho Que vai ajudar mais ainda Espero que todos estejam me curtindo a live aí, mano Tô, 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 tô Transcrição e Legendas Pedro Negri